Olá, o meu nome é Esther Suami de Oliveira Castro, eu sou orientando da professora Erundina Azevedo de Lima no projeto de Iniciação Científica Tecnológica, o PIBIT. O projeto teve início há um ano e nós buscamos criar um planejamento que nos permitisse, além de criar ou construir um objeto tecnológico, pensar em uma aplicação para ele na área do ensino de física. Então, nós começamos mapeando o interesse dos alunos, dos estudantes, através da Experimentoteca, que é um laboratório expositivo do Instituto de Física na Universidade de Brasília. Após algumas visitas, algumas exposições às escolas, nós notamos que os alunos tinham bastante interesse, as coisas que mais chamavam a atenção deles estavam relacionadas à aerodinâmica e ao momento angular. Então, nós resolvemos construir algo que envolvesse esses conceitos para que já existisse uma pertinência entre o objeto criado e o interesse deles. Nós resolvemos criar um drone e nós partimos de um projeto que nos permitiria adicionar e mexer com vários mecanismos que possibilitariam ressaltar, evidenciar vários conceitos físicos. Então, nós pensamos em uma construção com Arduino, porque nós poderíamos mostrar as conexões físicas que partem para uma parte mais eletrônica e eles poderiam visualizar isso, também facilitaria a construção. E nós percebemos que nós poderíamos mexer com várias coisas na própria estrutura física do drone para que os conceitos físicos fossem reforçados. Então, no nosso projeto, colocando uma câmera que normalmente fica no centro, abaixo do drone, nós pensamos em colocar um suporte móvel para que nós pudéssemos mostrar, por exemplo, o impacto da movimentação do centro de massa, do centro de gravidade no drone. O drone que nós utilizamos nas amostragens, nos eventos, também tinha hélices removíveis. Então, nós conseguíamos mexer e trocar a posição das hélices e conseguíamos mostrar para eles um conceito físico muito clássico. Nos conceitos de drone, dá para visualizar todas as aplicações das leis de Newton e nós conseguíamos demonstrar ação e reação, porque se nós colocássemos as hélices iguais, sem serem opostas no mesmo eixo, na mesma parte, o drone não voava. Então, nós entregávamos o drone, pedíamos para eles mexerem e para que eles visualizassem o momento das forças atuantes no drone, nós conseguíamos demonstrar para eles a questão do arrasto das forças que estavam ali e a relação disso com todos os fluidos também, com o ar. E eles conseguiam visualizar a parte mais teórica, que geralmente é vista em sala de aula, em algo mais experimental, algo mais prático e algo também mais interessante para eles. Nós conseguimos demonstrar também conceitos que são, na física, um pouco mais triviais, como o momento de inércia, a questão da semelhança do impulso linear com o momento angular e conseguimos mostrar também a questão do referencial, porque eles conseguiam visualizar bastante que, ao ligar o drone na mão, o drone fica bem descontrolado e isso acontece porque ele utiliza a sua mão como referencial. Então, todas as vezes que você mexe a mão, você está alterando, já que a memória dele capta que a sua mão é o referencial. Então, nós conseguimos mostrar de uma forma muito efetiva os conceitos físicos atuantes em um drone e isso reforçou bastante como a física pode ser útil, não só no conceito de materiais que hoje em dia podem ser utilizados de uma forma muito efetiva, de uma forma muito eficaz, e também nas implicações que isso tem em como faz sentido levar esses tipos de conhecimento para as pessoas.